Tudo bonito, prosperando. Veja esse pezinho de pimenta, como ele está. Maravilhoso. As espinafras que vocês já viram, que eu já mostrei. Esses pezinhos que muitos não conhecem, é que nós conhecemos aqui como coentro do mato. É um coentro rústico, mas que dá um sabor inigualável. E aqui, as vagens. Vejam como elas estão viçosas. Depois de apresentar muitas flores, agora as vagens estão vindo. E já tem vagem aqui no ponto de colheita. Eu já vou colher hoje mesmo algumas vagens, como essa aqui. Não tem mais, hein? Vejam. Vejam essa. Prontinha para ir para a panela. Então você consegue comer... Mais duas aqui, já no tamanho ideal. Consegue comer alimentos produzidos no seu quintal, na sua horta. Sem agrotóxicos. A única coisa que eu coloco, e vocês podem observar o pezinho aqui em volta. Uma terra mais escura, não é terra, é esterco de gado. Na verdade, a abobrinha não é um fruto, é uma leguminosa. Corrigindo até a minha fala anterior. Mas vejam aqui, que gracinha. Logo, logo poderíamos saborear essa bela abobrinha. E outras tantas sairão, vejam só. Flores novas, que ainda vão se abrir. E essas que já estão abertas, que logo depois dão lugar à abobrinha. E serão muitas. Esse aqui é um tipo de manjericão, manjericão roxo. Diferente desse aqui, que é aquele manjericão mais tradicional que todo mundo conhece. Bom, pezinhos de quiabo ainda estão pequenos. Também esterquei essa semana. E agora ele começa a ganhar força. Logo, logo também teremos quiabos. Aqui as cebolinhas. Essa pontinha que vocês estão enxergando aqui, olha, como uma florzinha. É, na verdade, a parte reprodutiva da cebolinha. Daqui saem sementes que daram origem às novas plantas. Mais um pouquinho de espinafre por aqui. E as cebolinhas também estão bem viçosas. Aqui eu tenho um outro tipo de abóbora. Que é uma abóbora por aqui conhecida como jacarezinho. Ela é redonda, pequena e toda rajada, verde. Por isso o nome de jacarezinho. Aqui são os pés de mandioca. Ou aipim. Ou ainda macaxeira. São os nomes dados a essa leguminosa. Que na verdade é uma raiz, um tubérculo. Aqui um belo pé de... Erva cidreira. Erva para chá calmante. Bom, o que eu tenho por aqui hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E curtam e comentem sobre esse vídeo. Temos as ervilhas também por aqui. Dessa vez não deu muito. Eu já tive ervilha aqui que produziu bem mais que essas. Essas aqui ainda pegaram o período da seca, o tempo ruim. Mas agora com a primavera está tudo ficando assim lindo. Tchau. E aí